Tomei dentro do banheiro, lá dentro do bomba O cara saiu do banheiro Desativador pronto e ativado Ó, tô marcando Vem, vem, vem Botou de posição A câmera desciviu, tá? Puta, fudeu Não, não, cê tá de 12 Veteu, veteu, relaxa Ah, tô com o bomba, dá uma dançada na parede de área Aê, pô, sai Fusando Boa Pra cá Porra localizada pelos inimigos Dá uma porrada com ele Só isso aí Cadê? Prontou, né? A porta lá, velho, do lado de padrão Troca a obra Deve estar na escada Provavelmente é a escada mesmo Sim Pode estar em cima de mim já Poder pode, mas Desativador encontrado destulão Eleve danos É a escada Boa, corre Deu tempo Nossa Deu barão Demorou pra porra Vai dar 5, vai dar 5 Vai Vai danar Eu cago Um segundo Eu vou dar uma rastrada nas armadilhas Ó, tem aí em cima, em cima, em cima Tem aqui na escada É Era ela, era ela Vê se tem pipi ou Onde ou É o cara morto comigo Ali Ali, aqui é a câmera No palcão Tudo bom Vamos copiar Achei que ia ser o 5k Pode ir aí Você desceu ou empate? Desci Desci Fui cego Foi eu Tá aqui embaixo Tentei Eu caí Eu só vou sem querer Vai bater o cara Padrão Foi cego Eu matei um cara embaixo Vamos por trás Interact Vem Uma história Ai, isso, caralho Me lirou Tô muito Chegou em cima Tô na direita da bandeira Alguém consegue tacar uma banka com esse cara ou esquerda? Não, não matou não Não, não matou não Não, não matou não Não tem sum nesse caso Matei Tá Vai Vou flechar Vai Vai Vou 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 Peguei o eco Peguei o eco Peguei o eco Estou montando Como é gente? Cadê esse cara? Pena, mira Estava na liga Estou nas costas Monta ele Desativa a vez Mais uma fita Tenta falar Tem até falar aqui Tem no banheiro Tem no banheiro Tem amarela Tem amarela Tá no... Bandeira Tá avançada aí Tá bem atrás do banho Boa, linda Tem mais um Não, cara, não tem Tem um blitz na amarela Dois amarela Os dois amarela Eu acho que tá abrindo pro banheiro Ah, tá abrindo pro banheiro Boa Tá pra escala abaixo Atrapalhei a passagem dele Boa, tá boa Tinha velho Que mais Tava Tava Ele saiu, saiu lá Tudo deu azar velho Peguei, dei refrag Mano, aonde tá o bagulho, cara? Tá o que? Olha o cara, onde é que aparece? Meu Deus, cara, olha o liga, mano A escada principal É, ele me rasgou Peguei, calma aí, calma aí Tá parado lá em cima ainda Peguei Tem um eco de um... Tem um eco de um... Tô minhadão velho Consegue me... Ou é o ar diluidido? Caralho! Tem cima Tem cima Tem cima? Sai da cozinha Na cozinha Metei ele ao pé então O eco tava atrás da parede, olha O eco tava atrás da parede, olha O eco tá vivo ainda É um drone, né? É um drone, né? Eu tenho quase certeza que tá um problema Quinto Troféu na minha esquerda ou na minha direita? 15 segundos 10 10 segundos 10 10 segundos restantes O desativador foi recuperado O desativador não está... O desativador não está... Tá do lado... Do lado... Na frente... Ele não... Bem no meio aqui? Deixa eu pegar teu banheiro, o Lipper Tô de acordo aqui Peguei Peguei Sem vontade com o drone Com o amarelo Tá no... Atrás da câmera Recepção, recepção Peguei 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 Com o drone, no dot com as esquerda Tem cara embaixo Tem cara embaixo O drone tá na sua esquerda O drone tá na sua esquerda O drone tá na minha esquerda Tem cara embaixo Tô olhando pro drone, esse tio o Shaker Ele dá pra esquerda ali, olha Consegue pegar? Peguei mais um Meu Deus do céu Boa, peguei, foi o Echo Banta ai, foda-se Tem um índio Chama na amarela Aqui é eu, caralho Vai tomar no cu